Fazer o que, né velho? Você pode ter tudo na vida Achei estranho, é que não tem alcance pra acertar os caras aqui Acho que foi, toda sorte do protagonista foi naquele mapa Deixa eu jogar vocês aqui, minhas queridas E aí depois eu bloqueio vocês Que aí você consegue acertar todos os caminhos Assim, eu sei que vai morrer por uma parte de vocês Mas vamos ver Os inimigos estão preparando para matar a galera do outro lado Eles estão rompendo uma porta E aí eles vêm Aqui eles vêm Me Aí já vai ver o outro lado, eu vou colocar a vinha aqui já Hum... Vá! 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 Os inimigos estão no rosto! A gente não pode fazer isso! É eu que fiz isso aí! Eu deveria ter alguém para fazer isso! Os trações vão subir! Os inimigos 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 vão subir! E as caixões vão subir! Oh sim, bom para ir! Mais inimigos por toda a forma! Os inimigos vão acertar em um outro fronteiro! Se você conseguir acertar a gente limpa isso aqui, rapidinho. Eles acertaram uma outra porta! Eles acertaram outra porta! Faz algumas leis! Eu estava toda hora de limpar sozinho. Há inimigos em nossa sala de abertura! Há inimigos em nossa sala de abertura! Vamos lá! Há inimigos em nossa sala de abertura! Há inimigos em nossa sala de abertura! Há inimigos em nossa abertura! Há inimigos em nossa sala de 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 abertura! Música Isso funciona? Que isso? Meu Deus, o cara tem que comprar o karma sozinho Existem inimigos na sala da Rift Existem inimigos na sala da Rift Adolo Tóm ceginat demande Nah Partners Eles estão quase chegando! Eles estão atacando uma barricade! Enfimam os inimigos! Isso tem o sangue de sangue! São inimigos em nosso quarto! Arqueiros para o veneno, arqueiros para o veneno! Toma arqueiro! Caralho velho! Que mapa é esse? É o primeiro em! Arqueiros para o veneno! Que eu vou melhorar aqui! Arqueiros estão melhorando tudo? Aumenta a vida! Talvez fosse útil! Mas a vinha é o que eu quero melhorar mais! Parece muito boa essa bagação! Acho que aumentar o dano seria melhor que essa aqui! Acho que aumentar o dano seria melhor que essa aqui! Começa os inimigos pesados! Pode ser posicionado nas paredes! Aumenta o alcance! Ouro derretido! Reduzindo a ativação! É bom! Vamos lá! Posto do oásis! Posto do oásis! Hummm... Deixa eu ver! Primeira porta é essa daqui! Que eles descem aqui! E vem para cá! Para que tem esse espaço aqui atrás? Para nada? Hummm... Aparentemente nessa vai vir voador! O que é um problema sempre! E a outra porta... É aqui? Ok! Vamos ver o que a gente faz aí! Hummm... Bom! Ali é um lugar ótimo para arqueira! Porque ali não tem como vir ninguém! O problema... É só que eles não vão ter visão desse lado aqui! Para matar os voadores seria bom! Hummm... Inclusive para matar os voadores... Eu acho que eu vou trocar... A mola agora... Pelo... O raio... Porque a mola aqui... Tem um espaço muito pequeno para eles caírem... Então não vai valer a pena! Não vai valer a pena... Não vai valer a pena... A dimensão aqui não ajuda. A dimensão aqui não ajuda. Se fechar a barricada aqui vai sobrar um espaço. Eu gosto quando os orcs passam direto em eles. Bem lá! Quando eu não estou pronta? Os orcs estão preparados para uma das portas. Eles foram rompendo uma porta! Não se preocupe! Eu estou com a parte da parte do rosto. O que não me matou, faz-me... Não morriu. Não morriu. Não morriu. Eu estou com a parte da parte do rosto. O que não me matou, me faz... Não morriu. Eles estão quase lá. Eles estão entrando o rosto. Aqui deu um ira. Não, deu um ira, deu um ira pra caralho. Fiz merda ali no começo. Aqueles esquemas ali não dá pra controlar tudo isso aqui de início, não. Eu deveria ter alguém para fazer isso para mim. O orc está aqui. Vamos ver, vamos ver. Os inimigos estão preparando para destruir uma das portas. Eles foram rompendo uma porta. Não. Não. Não! Não, não! Mama não... Não tem nenhum. OUF! Ok Ok E aí Porque ele metraram os caras ali embaixo e a gente não faz nada Eu gosto quando os orcs passam direto em eles. Isso nunca é bom! Eu encontrei um lugar bom! Pega-a-poa-poa-poa-poa-poa-poa-poa-poa-poa-poa! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Há inimigos em nosso quarto do Rift. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eles estão entrando o Rift. Vamos lá. 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 Tá. Vamos lá. 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 Lembros aqui. Mais uns inimigos no Rift. Um costo está em해 obscurero. Eles quase tem que estar. Mais um inimigos no Rift. Apenas temos metade do nosso Rift, o que está acontecendo? Existem inimigos e o nosso Rift, o Rift foi comprometido. Eles estão quase lá! Eles estão quase lá! E aí gente, vocês não vão deixar eu terminar à esquerda? Deixa eu resetar isso aqui e tirar essa melhoria, senão não vai dar nada. Eu acho que nem dá para tirar aqui essa melhoria. É só depois que você termina o mapa. É meio bosta isso, vai ter que sair daqui, abrir o livro, vim na arqueira. Vou desequipar essa aqui. Só vai perder muito dano. Eu só vou trocar minha arma, nem preciso tirar isso aqui. Só trocar minha arma para uma que dá para dar dano neles. Agora vai! Embora nossa chama está dando muito dano neles, mas vambora. Vou colocar o Cétrico Arcano, velho. Como é que é mesmo o Cétrico Arcano? Porque eles tomam dano de Arcano, né? Então já compensa bastante. Aí aqui, coloco os arqueiros do jeito que estava. Uma vinha aqui já para ir espalhando desde o começo. Encontrei um bom lugar. Eu estou tão pronto. Os inimigos estão preparando para brechar uma das nossas portas. A porta está abaixo! Aqui eles vêm! Eu não dou nada de dano no Ogro. O que é isso daqui? Eu posso usar o Ogro que está para mim. Boa para você! Boa! 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 Esse é sónla. Boa leu! Boa. Boa! Boa. 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 Boa! 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 Mais inimigos no caminho! Bum, bum para você! Bum, bum para você! Ha! Estou dando! Há mais dessas? Um dos outros é um pouco quebrada. Só talvez. Estou pronto se você está pronto. Você está pronto? Porque estou pronto! Estou pronto! Estou pronto! Estou pronto! Olha o fogos para mim de novo. Acho que o gol veio com um delay aqui, Everett. O gol chegou primeiro aí na Bahia. Não, mais um. Caraca, esse cara está rápido, hein? Vou já garantir o terceiro já, na dúvida, né? Os inimigos estão atacando em outra fronte! Veja! Os inimigos estão perdidos de novo! Veja! 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 Venha! Veja! 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 Eita! Veja! Veja! Eu acho que não sei o que é, muito bom, muito bom. Eles estão quase lá! Ainda não sei o que eles estão dando nessa volta ali, mas está muito bom para mim. Ainda não sei o que eles estão dando. 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 Ainda não sei. Ainda não sei o que eles estão dando. 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 Mostra os inimigos na via... Ainda não sei o que eles estão dando. Cada um deles tem o que eles estão dando. Mais inimigos à outra forma. Troca na terra. Flios no voo. Não sei o que eles estão dando. Não sei o que eles estão dando. Não sei o que eles estão dando. Eletromorcego Eu consegui O que diabos foi eu que fiz aquilo aquilo? GG É possível que estou melhor nisso? Um pouco mais velho, mas um pouco melhor Hum, acho que é Pedregura é bom, acho que não é possível essa bagaça aqui. Dragão arcano. Dispara automaticamente um orb arcano perfurante em linha reta. Ah, essas aqui são novas então, só que a gente vem das outras novas lá, essas aqui não vem liberada. E eu não tinha visto essa coisa. Enxofre. Acho que esse não tinha. Causa dano de fogo e aplica dano de fogo ao longo do tempo. Frasco de fantasma. Equipe para fazer os inimigos que acertarem o jogador fugirem. Use para fazer os inimigos fugirem. Faz sentido. Anel da tormenta. Equipe para gerar raios elétricos na ruptura. Use para criar uma nuvem elétrica. Eletricidade é meu ponto fraco nos jogos para comprar essas coisas. Empurradora também acho que não tinha não. Eu acho. Eu quero ver se tem o dragão arcano aqui. Com florzão. Lança sementes de curto alcance que liberam uma nuvem em área que confunde os inimigos. os inimigos. Tá, agora que tem jeito de cocadilho. Causa confusão com florzão. Esse jogo é incrível às vezes. Vamos lá para o próximo mapa, vai. Vixe, muito doideira. Já estou até vendo. O que que é isso aqui? Bom, naturalmente quero testar essa bagacinha aqui. E a outra bagacinha que eu comprei. Que é de parede. Então coloca no lugar... Acho que... Os arqueiros são muito MVP para atirar. Esse daqui. Que não tem voador mesmo, né? Qual que é o alcance disso? Vai ser tipo a ult do... do Hanzo? É, tipo a ult do Hanzo. Só que de uma forma muito diminuída. Hmm... Depois eles vão vir dali, né? Poderia encher de arqueiros aqui nessas plataformas. É uma... Possibilidade. Aí aqui eu fecho de um jeito para que eles consigam dar mais voltas... Para os meus arqueiros acertarem eles. Como é que funciona isso aqui? Coloca no chão? Um moedor bacaninha ali... Um moedor bacaninha ali... Como é? Sim... Um moedor bacaninha ali... Um moedor bacaninha ali... Os inimigos estão preparando para brechar uma das nossas portas. Eles estão rompendo uma porta! Nossa, ele é... Manda distância, provavelmente não precisa ter isso aí. Os inimigos estão atacando em outra frente. E aましょうão é ótima. Acharia mais, ele foi sem querer. Mais inimigos de todo o caminho! É bom que você acerta umas arqueiras ali de cima. Eu deveria ter alguém para fazer isso para mim. Estou muito feliz com isso. Opa, uma caveirinha aqui. Não, não, não! E eu joguei muitos anos atrás. Eles estão passando! Eles acertaram outra porta! Aqui eles vêm! Isso é tão fácil! 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 Olhe para a barca de sangue! Estou tentando olhar para o caso de um descanso. Eu acertei do descanso! Como aquele famoso cara! Você sabe, um zumbi, um coelho! Alguém mantém o score? Como ele é totalmente! Ok. 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 A porta. Dá pra fazer muita volta aqui, velho. Eu gosto quando os orcs passam direto em eles. Estão lá! Estão lá! Hum... Esse aqui não vai matar. Talvez tenha que segurar sozinho essa parte aqui agora. Esse aqui... Se eu pegar todo esse caminho aqui, acho que... Dá pra dar um dano bacana. Não sei qual que é a força da torre ou não. Tá bom pra ir! Nossos inimigos estão passando em outro lugar! Olha lá! O defenso já foram fechados de novo! Estou indo para a pincelar. 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 Não está nem perto. Estou indo para a pincelar. 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 Foi eu que fiz aquela coisa lá! Fudeu, 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 fudeu! Não! Para eles, rapidamente! Abre essa porta quer dizer do tudo, está tão bem lá embaixo. Eles atacam a Baratain! Uh, eles têm mais dessas? Ah! Isso nunca se faz! Eu acredito num de vida, hein? Ok! Aqui está tranquilo! Nunca duvidei de um de vida, hein? Caraca! Um de vida! Apenas o necessário e nada mais além disso! Vai ser uma bosta o resultado aqui, mas pô! Fazei pelo menos! Tá, eu vou fazer os outros mapas no... Amanhã, pronto! Não, se bem que amanhã não tiveram tempo que tem a sessão de RPG, mas... Faltam dois mapas só, que eu gira e eu acabo essa DLC também! É tipo... É tipo... É tipo... Legenda por Sônia Ruberti